Opa pessoal, quero dar as boas-vindas a todos ao nosso Agro Batida na Estrada. É um episódio, um programa que nós vamos gravar para mostrar o dia-a-dia, o cotidiano do Agro Batida, acompanhando todo esse agronegócio pelo Brasil. Espero que vocês gostem, é uma grande oportunidade de conhecer um pouco da nossa rotina do agronegócio e desse nosso país maravilhoso. Venham acompanhar o Agro Batida na Estrada. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Agro Batida na Estrada. Nesse segundo episódio, nós fomos à cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, onde visitamos o Aras FL, do nosso amigo Fago Libório, que é uma referência na criação de cavalos 4 milha para a vaquejada. E aí pessoal, chegamos aqui, a cidade de Lagarto, o bar Rei do Bode, tradicional aqui da cultura culinária nordestina. Vamos lá, vamos entrar, tem muita coisa diferente por aí. Isso é Agro Batida na Estrada, mostrando o que tem, pipondo esse nordeste para vocês. Aê Wender, dá o tchau para cá. Olha a cara da criança. Ê, botinho gostoso. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Tá pensando que é só estrada asfaltada, estrada boa? Não. O Agro é assim, ó. Se liga aí, viu? Ê, risão. Esse é o Agro é o negócio brasileiro. Então, meus amigos do Agro Batida, vocês que nos acompanham no Agro Batida na Estrada, estamos aqui, é esse mundão aqui que a gente está trazendo para vocês, o mundo agro, o mundo, como a gente chama, da botina na lama. Através do Agro Batida na Estrada, vocês vão conhecer as fronteiras desse nosso Brasil do agronegócio. Essa é a nossa intenção, é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aras FL na cidade de Lagarto, em Sergipe Esse Aras maravilhoso Vem trazendo aí Um plantel de excelência na genética Do quarto de milha de vaquejada Estamos aqui hoje com o titular do Aras Nosso amigo Fábio Libório Vai falar um pouco pra gente Dessa história, dessa jornada dele Com o cavalo, essa paixão E aí Fábio, como é que começou Essa paixão pelo agronegócio Pelos animais? Quando é que surgiu tudo isso? O Pablo Isso já vem praticamente de berço Meus dois avós Tinham fazenda Meu pai também Então eu vivenciei isso toda a minha infância Depois Por formação fui pra área De agricultura, estudei no colégio agrícola E tal E com 18 anos Entrei pra trabalhar Na antiga Sudap Hoje em Dagro Trabalhando em exposições agropecuárias Aí isso Fez com que eu voltasse a gostar mais Do cavalo Do que o jago gostava antes E há 26 anos Comprei Uma pequena área Onde hoje Vizinho aqui Onde hoje é o Aras Essa terra eu vendi Agora em 2020 O primeiro ar Você já vendeu Vendi É porque eu vendi a estrutura Mas foi uma pequena área Com a estrutura Pra poder Adquirir essa área Eu já tinha essa área também Só foi a mudança de estrutura Entendi E aí O ano passado Inauguramos aqui Essa nova etapa Entendeu Eu digo sempre Que é uma evolução De um sonho Sim Vendemos de lá Pra trazer Fazer uma coisa Mais moderna Mais prática Mais funcional Mais completa Tem a pista de vaquejada também É Tem a pista Então Com Suprindo mais As necessidades Que a gente tinha No outro Aras Entendi E como criador mesmo São 10 anos de criação Feito agora Recentemente Sim Teve o leilão agora De comemoração dos 10 anos Fizemos o leilão De comemoração dos 10 anos Do Aras E 10 anos Coincidentemente 10 anos também De um dos nossos garanhães O Infinity Do Infinity Exatamente Que coincidiu Na mesma data É Foi praticamente No mesmo período No mesmo período Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como se deu essa jornada Desses garanhões do Aras? Primeiro foi o Rick Bach do condomínio Depois chegou o Enfim Foi tudo assim Como eu digo sempre Uma outra coisa que o Cavalo Proporciona É Essa relação de amizade O orque todo que a gente faz Ou então o Rick veio Pelo grupo de grandes amigos Somos em cinco sócios E surgiu essa oportunidade Depois Um outro grande amigo nosso Que é o Paiacan Que monta nos nossos animais Já vinha montando no Enfim Foi campeão sem racha Lá na vaquejada de feira De Serrinha E Já aqui no campeonato da SQM Por dois anos consecutivos O Enfim também sendo campeão Da Associação Do campeonato Então é um cavalo novo Na época que eu comprei Comprei também Em 2020 E Foi uma indicação dele E que também trouxe Para cá Uma sociedade Com Dois irmãos Amigos nossos Conhecidos como Itabaianinha e farmacinha Então A gente sempre Acho que o Garanhão Em um aras Pequeno como o nosso Termina sendo Subutilizado Praticamente Então a gente Essas parcerias São sempre salutar Verdade Verdade E o Fim Vem aí trazer Essa jornada E como é que é Essa parceria Com o pessoal Do Elo das Estrelas Você já tem Uma história De alguns leilões O Elo Também é essa questão Do Que a gente sempre diz Dos três R De criação Raça Relacionamento E ração E para mim O importante É o relacionamento E nós criamos O leilão do Elo Há seis anos Vamos para a sexta edição Agora dia Dia três De setembro Setembro Vai ter o sexto Leilão O Elo das Estrelas E hoje Éramos cinco Continuamos como cinco Só que dois Nesse meio tempo Saíram Mas continuam sendo parceiros Amigos nossos E hoje Continuam cinco Cafula Agropecuário Carlinhos Sim O Henrique Menezes Aquari Que entrou Com a saída Do Ricardo Reis Lá do Maranhão Entrou o Henrique Aí do do Prado Sim E Aras Moco É É Ado Aras Moco E O Fábio Mitidieri Sim E a Esperança Agora O Aras Esperança Que entrou Agora no lugar Do nosso amigo Teixeirinha Entendi Então continuamos Como cinco Amigos Nessa jornada Pronto Show E o Leilão Está sendo preparado Agora para sete De Três de setembro Três de setembro Agora 2023 Três de setembro Será um Um almoço Vamos fazer ele no horário Porque como é no sábado Da vaquejada Aqui do Parque Zé de Rocha Isso é A gente vai fazer o almoço É Por questão De estrutura Vamos fazer Lá no 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 Fábio José No Fábio José No Espaço Ringo No Espaço Ringo Né E Esperamos já Para Aproveitando o espaço Para Convidar todos os amigos Né Exatamente Bom demais E o projeto Dos leilões Do Aras FL Permanece Pretende fazer Leilões anuais Como é que está Essa expectativa Não Na verdade É o seguinte Esse leilão Foi um leilão Comemorativo De dez anos Né Uma reinauguração Do Aras Comemorativo Pelo dez anos Também do Infinity Mas A princípio Nós vamos estar Engajados Anualmente No Elo das Estrelas Sim Né E Possivelmente Mais para frente Iremos fazer Outros Do Só do FL E convidados Como nós tivemos Esse ano Sim Mas Não necessariamente Todos os anos Entendeu Porque um leilão Porque um leilão A fazer sozinho Tem que ser uma coisa Bem programada Né Tem que ser E essa programação Não é de um dia Para outro Né Você tem toda Toda a questão De De Não é só Querer fazer Você tem que ter Os animais Isso é um período Né No mínimo De animais De tudo Então Um outro Para fazer Eu acho Que vai ser Esse time Aí Entendeu De um No mínimo Dois a três anos Dois a três anos Fábio E para a gente Fechar aqui Você que é um Empresário Um cara inteligente Um cara que tem Uma jornada Profissional E de vida Vitoriosa De sucesso Que é um Criador Já de quarta milha Com experiência Com dez anos De criação Qual o conselho Que você deixa Aqui Para a turma Que acompanha A gente Do Agrobatida Para quem está Começando uma criação Rapaz Conselho É uma coisa Mais difícil de dar Se fosse bom Se fosse bom Se dava Vendia Não Mas é Eu acho Muito é o seguinte É como Eu falei No meio Do bate-papo Com você Sobre aquela questão Dos três R Que é interessante Isso A raça Entendeu Eu acho que é tudo É procurar começar A genética De qualidade Escolhendo Uma genética De qualidade Indo para o indivíduo Também Independente também Da raça O indivíduo Que possa Agregar E depois Procurar E depois procurar Criar bem Não adianta Ter quantidade Eu acho Que é mais Ter qualidade Eu acho Que esse É o O principal Para o início É o caminho A ser trilhado Procurar bons animais E tentar Produzir Com qualidade Acho que é mais Nessa linha Com certeza Então pessoal Fica aqui o conselho De quem sabe O que está falando De quem está construindo Um legado Diferenciado na raça Investir em genética De qualidade Indivíduos Morfologicamente Que se diferenciem Que vão agregar valor E criar Bem criados Seus produtos Dando foco A qualidade E nunca Só apenas A quantidade Aqui Nosso amigo Fábio Libório Estamos em dia de visita Aqui Vamos registrar Mais uma série De coisa aí Para que vocês Acompanhem Na jornada Desse episódio Beleza? Valeu Fábio Obrigado E aí Wendel O que é que achou Da participação Do episódio Do Agrobatida Na Estrada? Gostei Foi massa demais A gente que foi lá No Aras Fábio Libório Uma estrutura Diferenciada Daquele Aras Uma mega estrutura Gostei demais Diferente O investimento Que Fábio fez Realmente Enche os olhos Da estrutura física Não só Da parte Da pista De vaquejada Da parte De alojamento De animais De baias Dos pavilhões Como a própria Baia do Garanhão É como a própria Estrutura da casa dele Da área de lazer Do Aras Realmente ficou uma coisa Muito diferenciada E vale a pena Qualquer pessoa Vim conhecer Verdade Vale a pena demais É uma mega baia É uma mega baia Do Garanhão dele Se não me engano Muito bom Gostei mesmo E o baldinho Gostou? Gostei demais Eita O bode estava gostoso Você é sertanejo Você é sertanejo Gosta de bode Mas esse é diferente Esse do rei De um bode aí Toda vez que eu venho A lagarto Eu gosto muito De vir aí Para poder Saborear Porque a gente Não acha bode Em qualquer lugar E não é Todo mundo E quando acha Não é Nessa qualidade Exatamente Muito bom Vamos nessa Vamos botar a chão Agora Voltar para casa E seguir Foi muito bom Foi show Toca Valeu Ter participado Desse episódio Do nosso Agro Batista Na Estrada Que venha os próximos Vamos embora Valeu Na Estrada